Olá, eu sou o Marcos Ramon e você está ouvindo o projeto 3 Minutos dentro do podcast Ficções. Hoje é segunda-feira, dia 17 de julho de 2017, e hoje eu quero falar sobre uma notícia que está repercutindo aqui em Brasília. Foi um fato que aconteceu no sábado, agora, dia 15 de julho, que foi referente a uma performance feita por um artista do Paraná. O nome dele é Michael Kempinski, ele é um dançarino-performer paranaense, e ele veio para Brasília para participar de um evento promovido pelo SESC chamado Palco Giratório. A ideia é você ter uma série de performances, de atividades artísticas ocorrendo ao ar livre em lugares diferentes da cidade. E no caso dele, ele ia apresentar uma performance na frente do Museu Nacional da República. Nessa performance em específico, tinha a questão da nudez, e aí a polícia apareceu lá e prendeu o artista. Enfim, aconteceu esse fato, isso gerou toda uma discussão aqui em Brasília por conta disso, o governador se manifestou pedindo desculpas para o artista, mas o fato é que ele foi levado para a delegacia, teve que prestar depoimento, foi solto depois de assinar um termo específico lá e tal. E é toda uma questão complicada relacionada a isso, porque, assim, só vendo umas fotos para você poder entender, na verdade ele estava dentro de uma bolha com uma coisa cobrindo o corpo dele, ele de fato estava nu lá, mas na televisão que foi por onde eu vi, não dava para perceber de que maneira isso realmente agredia as pessoas, mas eu quero falar justamente dessa relação entre a arte e a nudez. Eu trabalho no Instituto Federal de Brasília e lá nós temos um curso de licenciatura em dança, mas temos também os cursos de ensino médio, e uma discussão que é muito comum que aparece por lá, qual o limite das performances que os estudantes da dança podem fazer, porque são menores de idade que estão ali, a questão da nudez é muito séria, se vai aparecer muito o corpo, isso pode ser agressivo para alguém e tal, mas aí cabe a gente pensar o que é o corpo no contexto da arte, o que é a nudez no contexto da arte e o que é a nudez em outro contexto, um contexto pornográfico, por exemplo. Eu acho que é muito diferente, obviamente, acho que todo mundo pensa assim, e é bem provável que a maior parte, falando lá do meio ambiente de trabalho, que a maior parte dos estudantes já tenham visto cenas pornográficas ou cenas de nudez, alguma coisa assim, é possível que isso tenha acontecido, não tem como garantir, mas é possível que isso tenha acontecido. Agora, uma performance artística em que aparece um corpo nu, não necessariamente ela é agressiva por ser algo extremamente sexualizado, é incrível, eu acho, como ainda é um pouco tabu essa questão da nudez em relação à nossa sociedade. Nem toda forma de nudez, ela precisa ser encarada como algo agressivo, como algo pornográfico, como algo obsceno, como é o caso do que foi colocado contra o artista que estava se apresentando lá na frente do Museu da República. Claro que tem contexto e contexto, assim, uma pessoa tirar a roupa no meio da rua porque sim é uma coisa, né? Agora, uma performance que tem um contexto, que tem um propósito, que tem um porquê de estar fazendo aquilo, eu acho que a gente não deve encarar necessariamente isso como algo obsceno. E cabe pensar também, num mundo como o nosso, na época em que a gente vive, como a gente encara a nudez e de que maneira a gente pensa sobre a nudez, principalmente, acho que esse é o foco aqui, em relação à arte, em relação à atividade artística. artística.